Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, aqui é o canal Preta, Preta, Pretinha. Pra quem não me conhece, eu sou a Fer Souza e hoje vem gravar um videozinho mostrando, falando aqui pra vocês quantos quilos eu emagreci. Ah, eu tô na área externa, então vai ter alguns barulhos, né? Mas vamos lá. Gente, tem muita gente mandando mensagem perguntando, Fer, quantos quilos você emagreceu? Então, eu vim mostrar pra vocês, como faz algum tempo que eu não posto nada sobre a bariátrica, eu vim mostrar como eu estou agora e quantos quilos eu emagreci. A minha meta pessoal era 75, 70 quilos. Hoje eu estou com 60, ou sei lá, 67, 68. Fico sempre assim, 67, 68. Então, entre 32 e 31 quilos aí foi o que eu emagreci. Tô mega feliz e vim mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar primeiro o meu corpo com essa roupa e depois eu vou tentar mostrar com aquela roupa que eu gravei naquele vídeo, tá? Então, abaixei a câmera e agora vou me afastar pra vocês verem. Olha isso. Ó. Ó, resolvi mostrar pra vocês de biquíni, tá? Perdi a vergonha e vou mostrar pra vocês como está a realidade do meu corpo. Pera lá. Então, meu corpito ficou assim. A minha barriga, ó, que eu falei pra vocês, quase não tem sobra de pele, ó. Tá? É bem pouquinho mesmo, ó. Bem pouquinho, tanto que eu passei em um cirurgião pra fazer o meu silicone, ele não quis fazer a barriga, que ele disse que ia ter que tirar pouca pele e ele não quis fazer, tá? Então, ó, e você vê, mesmo tendo um pouco de diástase, ainda dá pra ver que meu músculo parece que já tá meio definidinho, né? Tô achando bem legal, assim, por mais que tenha essa sobrinha, a hora que senta aparece mais, mas eu tô gostando. O seio aqui tá sustentado, né? Porque a hora que tira vai lá embaixo, dá aquela boa caída, assim. Então, por isso que eu vou fazer o silicone. Aqui, ó, ó, aqui é onde tem bastante sobra. Não tanto, assim, né? Ficou mais flácidozinho aqui, ó. Aí atrás, também ficou um pouquinho flácido, tá? Mas, num contexto geral, pra quem emagreceu 32 quilos, eu estou me amando, né? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Porque é interessante, eu acho que a gente sempre quer ver o corpo da pessoa, como que ficou, né? Na realidade, sem roupa. Então, eu mostrei aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, curte bastante aí, tá? E logo, então, vou postar pra vocês o vlog do meu silicone. Quero mostrar tudinho também, o passo a passo, detalhadamente. Ó, agora com o sutiã, tá ficando assim. E aqui, ó, fiz a tatuagem em cima da cicatriz, que foi aberta, né, ó. Fiz essa tatu, que eu gostei, achei que ficou bem bacana, ó. Tá? Então, é isso, gente. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Curtam, se inscrevam, deixem bastante like. E me sigam nas redes sociais. Beijos e até mais!